Mais uma receitinha de Natal, gente, que eu tô conseguindo trazer pra vocês aqui hoje porque nós já estamos aí em cima do Natal e no meio dessa correria toda eu tirei um tempinho pra poder vir aqui e deixar essas receitinhas de Natal pra vocês. Com essa receita aqui vocês vão arrasar na ceia de Natal e ninguém vai imaginar que vocês fizeram assim, ó. É uma receita de flash, gente, porque você tendo todos os ingredientes que são também pouquíssimos você faz essa receita num piscado de ouro, é uma coisa incrível. Essa receita vai agradar todos os gostos porque não tem como, gente. É um doce, é uma sobremesa, assim, dos deuses. E pra você que não me conhece e nunca me viu antes, eu sou a Nívia da Silva moro em Nápoles, na Itália, e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher. Já vai deixando o seu like maroto, assim o YouTube entende que o vídeo é legal e ele manda pra mais pessoas também. Obrigada. Agora, gente, bora pro vídeo. Gente, essa receita é tão fácil, tão rápida, tão prática que não dá pra acreditar. Você pode até dar o nome de sobremesa de flash de tão rápida que ela é. Eu vou usar aqui alguns cookies. Vocês podem fazer o cookie em casa. Eu tenho receita aqui no canal, mas como eu não tinha pronto, eu comprei. Eu comprei um pacotinho de 150 gramas de cookie porque a minha sobremesa, gente, ela vai ser pequena. Se vocês quiserem fazer em um tamanho maior, vocês vão ter que usar mais biscoitinhos. Eu tenho aqui uma vasilhinha de plástico, daquelas descartável, porque essa sobremesa, ela vai pro congelador. Não confio muito de colocar uma travessa de vidro no congelador porque ela pode quebrar ou rachar quando o doce começar a congelar, tá, gente? Então eu prefiro, eu acho mais seguro usar uma vasilhinha de plástico. Vocês podem reaproveitar uma dessas aqui, igual eu tô fazendo, que é uma vasilhinha de plástico, daquelas ali descartável. Ou vocês podem usar alguma que vocês tenham em casa também. Não tem problema. Agora, ah, eu vou usar também um pouquinho de creme de leite, tá, gente? Esse creme de leite aqui é vegetal, mas vocês podem usar o creme de leite que vocês tiverem, não tem problema. Então agora eu vou começar a colocar um pouquinho de creme de leite no fundo da minha travessa. É só pra poder criar uma base aqui, tá, esse creme de leite. Agora eu vou pegar os meus cookies e vou quebrar eles porque eles têm que ficar, não é pra poder ficar esfarelado, tá, gente? Em pedacinhos, assim, maiores, tá? Vocês podem fazer também esse doce com chocolate bis que também fica bem gostoso. Então eu vou só quebrar esse biscoito em pedaços menores, mas não é pra virar uma farofinha, não, tá, gente? Senão não vai ficar muito legal. Você tem que sentir os biscoitinhos quando você comer. Agora eu vou pegar o meu sorvete que eu deixei ele já fora da geladeira. Esse sorvete aqui é de baunilha, tá, gente? Mas fica muito gostoso com sorvete de flocos também, só que eu não encontrei. Só encontrei baunilha e comprei esse daqui mesmo. Mas se vocês fizerem com de flocos também fica bem gostoso. Aí agora ele já tá bem molinho, então eu vou jogar aqui por cima. Se tivesse duro ia ser difícil de fazer isso aqui, tá? Então é melhor a gente deixar ele fora da geladeira. Bom, gente, agora eu vou finalizar com um pouco de chantilly. Vocês podem até deixar só com o creme e finalizar com pedacinhos de cookie. Mas eu quero colocar também um pouco de chantilly pra ele ficar mais altinho também. Limpar um pouquinho aqui dos lados pra não ficar com esse chantilly aqui em volta. Agora, gente, pra finalizar, eu peguei mais ou menos uns quatro cookies e esfarelei bem pra poder colocar por cima da minha sobremesa. Na parte de baixo eu falei pra vocês deixarem os pedacinhos maiores. Mas na parte de cima eu prefiro finalizar assim, com ele bem esfareladinho. Então agora eu vou colocar aqui por cima da minha sobremesa. Eu vou levar essa sobremesa de novo pro freezer. Só que na hora de servir a gente tem que tirar um pouco antes, porque senão fica duro demais. E aí não é legal, gente. Então tirem umas meia hora antes de vocês comerem. Aqui na Itália a gente tá no inverno, então eu posso tirar até 30 minutos antes de comer que tá bom. Se vocês estiverem no calor, vocês tirem uns 15 minutos antes de comer que eu acredito que já vai tá bom pra poder cortá-lo. Ó que maravilha, gente, essa sobremesa aqui pra gente fazer pro Natal. E o mais interessante de tudo é que é muito, mas muito rápido mesmo. E levam pouquíssimos ingredientes também. Até mesmo se vocês precisarem ou quiserem levar um doce pra poder ir pra casa de uma outra pessoa, vocês vão fazer esse doce aí, ó, e as pessoas vão amar. Deixa aí nos comentários o que que você achou desse doce pra poder fazer na ceia de Natal. E não esquece de compartilhar o vídeo com todo mundo, porque assim o povo vê que existe receita de doce muito rápida pra poder fazer no Natal. Às vezes a gente pensa que tem que ser tudo muito incrementado, mas não, gente. Hoje em dia a praticidade é tudo, e essa receita aqui você faz aí muito rápido, vocês viram. Não precisam de muitos ingredientes. É uma receita coringa pro Natal de vocês. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Feliz Natal.